Bem-vindo a mais um vídeo do canal Madearte, o seu canal de marcenaria. No vídeo de hoje, você vai aprender como fazer mesas com pé palitos de várias maneiras. No vídeo anterior, você aprendeu a fazer pés palitos de várias maneiras. No anterior a esse, você aprendeu a fazer tampos redondos de várias maneiras. Se você assistiu os vídeos anteriores completos e agora aprendendo a fazer a mesinha, você vai fazer uma mesinha com excelência. Vamos fazer mesinhas pequenas, mesinhas de canto, mesinhas laterais, mesinhas de centro e mesas passadas de jantar. Com o tampo grande e reforçada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos fazer? Agora eu vou te ensinar como montar a mesinha com o pé palito torneado com a espiga. Para quem tem torno, eu recomendo porque fica muito, mas muito reforçado mesmo. Observe como ficou a espiga, aqui o centro, fica um trabalho muito perfeito. Vamos usar aqui uma base de MDF cilíndrica. Para dividir em três pés, você vai pegar o seu cintel ou seu compasso, colocar no raio. Para quem ainda não sabe, o raio é a medida do centro até a extremidade e de uma extremidade na outra é o diâmetro. Regule no raio certinho. Vou usar essa marcação que está aqui já. Coloque bem na beiradinha e faça uma marquinha. Dessa marca, você vai fazendo outras marcas até chegar onde você começou. Depois que você marcou o seu cintel, você vai fazer o seu cintel. Marcou com o seu cintel ou com o seu compasso, você já tem um ponto de referência. Você vai pular um, marca o próximo. Pula mais um, marca o próximo. Aqui você já tem a divisão do seu tampo em três partes iguais. O que você vai fazer agora? Você vai unir este pontinho com o centro. Unir este ponto com o centro. Dá uma reforçada. Não pule nenhuma parte do vídeo, porque as informações que eu estou dando aqui, que vou dar nas outras, serve para este também e deste serve para o outro. Então, assista inteiro. Agora, vamos para a furadeira, fazer o furo com este diâmetro aqui. Você meça o centro. Aumente um pouquinho mais para não ficar muito na beirada. Vou colocar aqui 25 milímetros. Depois que você marcou, vamos para a furadeira fazer a furação. Vamos usar uma broca achata do mesmo diâmetro. Observe que eu inclinei a mesa da furadeira em 15 graus, que vai dar inclinação do pé de 75. Esta furadeira que tem recurso de inclinar a mesa. Se a sua não tiver, você pode compensar isso com um calço. Coloque um calço aqui e coloque a madeira inclinada. Este ângulo, você pode escolher o ângulo que você achar mais adequado para a sua mesa. Estou colocando aqui um MDF de sacrifício, para a broca não pegar na mesa de aço. Você deve colocar este risco aqui no mesmo alinhamento da inclinação da mesa, para que o pezinho não fique fora depois. Todos eles você coloca no mesmo alinhamento. Se você preferir, pode prender aqui com o grampo, que fica bem firme. Observe este alinhamento aqui, sempre na mesma posição. Não adianta eu querer colocar assim, ó. E o pé vai ficar torto, sempre na mesma posição, para que o pé fique da extremidade para o centro, o alinhamento. Furos prontos, vamos testar a seco antes de colar. Para testar a seco, é só introduzir. Ficou bem justinho. Dá uma batidinha. O interessante de fazer com três pezinhos, que nunca ele vai ficar mancando o cambeta. Vai ficar sempre apoiado. Não importa a posição do terreno, sempre ele fica apoiado. Fica forte, bem firme. Bem centralizado, dividido. Depois que colar, é só cortar. Deu tudo certo, vamos fazer a colagem. Desmonte. Vamos passar cola e montar novamente. Agora é só aplicar a cola. Espalhe com o pincel. Aqui no furo, você pode aplicar um pouquinho também. E coloque no furo. E coloque no furo. E coloque no furo. E coloque no furo. Combo no furo. E coloque no furo. E coloque no furo. Também com o s��. E coloque no furo. Ficou bem. Agora vamos deixar secar um pouco a cola para depois cortar o excesso e fixar o tampo. Enquanto isso vamos nas outras maneiras. Aqui você deve furar com a broca como eu já disse que o parafuso passa sem pegar rosca. Vamos fazer dois furos, vamos usar dois parafusos. Dá para fazer aqui na furadeira de bancada e dá para fazer também na furadeira manual. Esse furo feito na furadeira de bancada, vou colocar a broca aqui para você observar. Eu cortei um pedacinho de madeira no mesmo ângulo de inclinação. Se você quiser achar esse ângulo de 75 graus, use um goniômetro. Pode usar também aqueles transferidores de acrílico escolar para achar o ângulo. Então você observou que ficou no mesmo ângulo. Para que? Você vai fazendo a furadeira manual. Para que todo saia no mesmo ângulo, você coloca ele em cima do risco que você fez para ter o alinhamento. E apoia a sua furadeira. Neste caso aqui, estou apoiando essa parte aqui da furadeira. Você pode também pegar o alinhamento da broca. O que for mais fácil para você. Coloque, encoste, segure bem firme e faça o furo. E o outro da mesma maneira. Esse gabarito aqui serve, tanto para fazer o furo, para colocar espiga, cavilho ou parafuso. Fica perfeito o ângulo todo, sai na mesma inclinação. Uma maneira de cortar o pé no ângulo, é aqui na serra de esquadria. Regulho o ângulo escolhido, aqui eu escolhi 75 graus. Vou cortar aqui. E na mesma posição, você puxa, coloca um limitador no final para sair todos iguais e corta a ponta de baixo. Cortado, perfeito. Agora vamos de mais uma maneira. Para fazer na esquadrejadeira ou na guia transversal, você deve ajustar o ângulo. Aperte com o grampo, com o sarrafo. Coloque o seu pé palito na serra, aqui encostado no sarrafo. E compensa a diferença de diâmetro. Você compensa. Você vê a diferença que dá de um para o outro, divide por dois. E coloca o que der aqui de calça, que deu 7 milímetros. Então vou colocar aqui 7 milímetros. Por ser cilíndrico, você deve apertar um grampo, para evitar de ela rodar. Ligue a serra e faça o corte. Outra maneira de cortar os pezinhos no ângulo, é fazendo uma caixinha de corte, 3 madeirinhas, fazendo um coxo. Marque o ângulo e corte com serrote. Você marca o ângulo que você vai fazer. Aqui eu marquei 75 graus. Cortei com serrote. E cortei também na outra ponta, que já está regulado o tamanho do pé. Coloque o pezinho dentro. Pode segurar com a mão, porque aqui não vai ter muito perigo. Mas se preferir, pode prender com o grampo. Fica bem preso. Outra coisa é colocar o calcinho aqui, para compensar aquela diferença de altura. No diâmetro do pé. Você faz o corte. Fica bem preso. Observe que fica perfeita a inclinação, o corte também. Muito fácil de fazer. Para fazer a marcação do furo, para pôr o parafuso de fixação, marque o centro. E a mesma medida, coloque nas duas extremidades aqui. Vamos supor, 30 milímetros de espessura. Marque 15 aqui. E 15 aqui. Se for outra espessura, divida no centro e coloque aqui. Faça uma furação com uma broca, com o diâmetro do corpo do parafuso, da alma. Porque aqui nós queremos que pegue rosca. Aqui você vai fazer a furação com a broca alinhada com o seu pé. Não entre nem para um lado e nem para o outro. Faça um alinhamento. Isso você pode fazer no olhômetro. E se preferir, coloque uma reguinha paralela dos dois lados. E faça o furo. Apenas um furo, só o da extremidade de fora. Porque o outro depois você vai fazer a hora que estiver fixado no tampo. Faça nos três pés. Este furo, como eu já disse, o parafuso tem que ser passante, sem pegar rosca, porém sem folga. Você deve escariar, porque a cabeça do parafuso não deve ficar para cima. Porque aqui em cima vai o tampo da mesa aqui e não pode ficar pegando. Para escariar, você pode usar uma broca com diâmetro maior ou então um escariador. Para escariar, você deve inclinar a furadeira no ângulo da furação. Depois dos furos todos prontos, do pé e do tampo, você introduz o parafuso, coloque no furinho, dá uma leve rosqueada, volte, encoste bem na base para que ela apoie bem e observe no risco se está no centro, aqui na frente e aqui atrás. Faça uma pressão com uma mão e aperte o parafuso com a outra. Aperte bem. Deu uma confirmada se está no centro. Tudo certinho. Aí você vai fazer o segundo furo no ângulo de inclinação. Fez o furo, coloque o segundo parafuso e aperte. Observe aqui no centro, no risco e agora é só fazer a mesma coisa nos outros. Ficou bem soltadinho, bem fixado, ficou firme. Mais uma fixada, bem firme, bem forte mesmo. Temos essa e aquela. Agora vamos para a outra maneira. Essa daqui eu vou colocar quatro pezinhos. Esses foram aqueles que nós já torneamos eles com as cavilhas no topo. Não vou inclinar, vou pôr esse aqui em 90 graus. Vai ser um único tampo. Não vou vazar o furo para ficar acabado. Vamos furar? Você pode furar com a furadeira manual ou na furadeira de coluna. Vamos fazer aqui na manual este. Este aqui como eu decidi ser quatro peças só fiz o risco que eu usei para marcar o centro. Marquei onde vão ser os furos. Use uma fita crepe ou um toquinho de limitador para não vazar. Faça o furo. Antes de colar faça um teste sem cola para ver se ele vai encostar. Bem justinho, encostou bem. pode fazer a colagem. Eu vou dar aqui algumas opções de colagem. Vou colar um com cola instantânea. No topo aqui dê uma pequena umedecida para que a cola não seja absorvida. Coloque um pouco de cola no furinho e um pouco aqui no topo. Coloque a cola, introduza faça uma pressão e fica virando. Neste outro aqui vamos fazer a associação. Cola branca no furo e aqui no topo do pé porque aqui a cola branca vai ser absorvida totalmente. então umideça e cole e coloque a cola instantânea. você pode dar uma limpada rápida aqui no excesso com a estopa umedecida e passar uma seca em seguida. Muita atenção na hora de usar cola instantânea para não colar o dedo. ficou uma mesinha de apoio muito bonita deu uma leve abaulada aqui na topia depois vamos passar uma seladora aqui e nos pés mas isso é num outro vídeo essa praticamente pronta essa daqui vou fixar esses pés aqui com o parafuso são pés bem altos a furação é igual esse pé palito aqui é bem longo é de pinos não é uma madeira muito forte então vamos usar um parafuso maior esse aqui é um 6x60 pé furado tampo furado introduz o parafuso e com o auxílio da parafusadeira ou da chave Philips faço o aperto como ele é totalmente cilindro não tem como você saber se está certinho no centro depois eu vou te ensinar centralizar ele esse daqui já pegou um pino da fibra mais dura ficou bem firme ó depois de ter apertado bem você pega um pé olhe por cima e tente alinhar ele com risco o máximo que você puder depois você vai fazer uma medição do centro de um pé no outro e no outro e aqui também e deixar todos com a mesma medida que você vai fazer Agora ficaram 510 milímetros cada um A divisão está perfeita Vamos considerar que o nosso pezinho está aqui É mais ou menos isso Nós vamos colocar um parafuso aqui Legeramente inclinado para dentro aqui E o outro aqui Inclinado do contrário para dar uma trava Fazer o furo inclinado Observe se não vai varar Inclinado para o lado e para o centro E observe se não vai pegar a broca no outro parafuso do centro Este aqui inclinado também O parafuso aqui É o 4,5 por 50 e pouco menor Porque se colocarmos muito parafuso grosso aqui Podemos rachar o pé Vou trocar de parafusadeira que essa aqui é de impacto Tem mais torque Agora o serviço está garantido Ficou bem firme É só colocar o tampo Agora vamos aos pés da mesa de jantar Vamos fazer a fura aqui na furadeira horizontal Mas também você pode fazer essa fura aqui Na sua tupia, na sua furadeira de coluna Na sua furadeira manual Usando formão ou então um bedame Fica muito bom também Por ser uma mesa que vai aguentar peso Nós vamos fazer os encaixes de fura e espiga Observe Aqui na furadeira horizontal É a máquina mais apropriada para fazer essa furação Nós temos um vídeo antigo aqui do canal Com dicas de como fazer fura e espiga corretamente Vou deixar na descrição do vídeo Fura pronta Fica perfeita Agora é só despontar o pé na serra Preciso de parar a usinagem aqui Porque aqui vai ser a união do pé com a travessa Para não ficar um vão aberto Aqui o pé fica o bilongo E na outra extremidade ele fica redondo Antes de fazer a sua colagem Faça o teste a seco sem cola Para depois não ter surpresa desagradável Está tudo encaixando certinho Estando tudo certinho É a hora de você passar cola Passe cola à vontade A cola é barato E vai ficar um serviço bem feito Tem que ficar bem colado Passe em todas as faces da espiga Aqui no talão E na fura também Passe cola à vontade Espalhe por todas as paredes da fura Pois a colagem tem que ficar perfeita Introduza a espiga na fura Introduza a espiga na fura Encaixe tudo certinho Faça uma pressão Se necessário Bata com o macete Para encostar bem Coloque um calço Para que o sargento Não Estrague a sua madeira Não amasse Pode usar essa madeirinha aqui Foi a própria que saiu Quando chanframos o pé Coloque o seu sargento Dê uma boa alinhada Para que a peça sude certinho Aperte Dê um bom aperto Necessário Para que Que as peças se unam Fiquem bem sutadas Bem juntas Sem espaços vazios Apertou direitinho Agora é hora de fazer a limpeza Remover o excesso de cola Para facilitar a limpeza Aliás Facilitar O acabamento Faça isso dos dois lados Limpe bem Limpinho mesmo Porque a cola é difícil De limpar depois Deixe secar pelo menos 12 horas E vamos a montagem Vamos montar agora Aqui na mesa de jantar Que é a mais reforçada Como você observou Foi travessa e espiga Vire o tampo Com a parte de baixo para cima Coloque Divida Os quatro lados Faça a marcação Vamos usar aqui um parafuso De quatro e meio por quarenta e cinco Tome cuidado Para que ele não vaze Para o lado de cima do tampo Aqui no centro Faça um encaixe Meia madeira Metade da espessura E a largura aqui É a espessura Da outra travessa Fácil de fazer E de encaixar também Para encaixar Faça os furos Depois que encaixou certinho Nos furos É só apertar Vou ter que usar Uma ponteira maior Porque essa não alcançou Se você precisar soltar Para envernizar Ou alguma outra coisa Marca a posição Em um pé Pelo menos aqui Para usar sempre Na mesma posição De furação A estrutura da mesa Já está pronta Porém ainda vai ser feito Um trabalho de pintura O vidro que encomendamos Para por em cima Não está pronto ainda A pintura desta mesa E das bordas As outras Vamos fazer Num próximo vídeo Esta maravilhosa Tábua de corte Marchetada Que você está vendo Temos vídeo No canal Se você ainda não assistiu Fica convite Para assistir E esta maravilhosa Cadeira Que estou sentado Aqui Reforçada Totalmente Feita com madeira De palete Sem furas E sem espigas Muito reforçada E fácil de fazer Vídeo no canal Também Depois de colado E seco Corte o excesso Da espiga Com serrote comum Ou uma cegueta Uma serrinha De cortar ferro Se esse tampo For ficar acabado Não permita Que o serrote Pegue na madeira Se for por outro Tampo por cima Não tem importância Importante Deixar o dedo de cabrô Nesta posição Para dar guia Ao serrote Usar o máximo Da extensão Do serrote E mais ou menos 60 golpes Por minuto Se ficar alguma Rebarbinha Você pode Terminar com uma lixa Ou com uma planha Depois que você Estiver com a sua base E seus pés Fixados Cortados É a hora De fixar no tampo Para fixar no tampo Você tem que Dividir para centralizar Uma maneira É você fazer um furo Aqui E centralizar Neste furo Outra maneira Seria medir O que está sobrando Dividir em dois E meça em volta Centralize Agora uma maneira Mais fácil ainda É usar O seu cintel Ou o seu compasso Que você riscou A circunferência E fazer um risco Regule ele Do centro Até A borda Aqui Que é o raio E faça o risco Com o risco pronto É só colocar em cima Acertar no risco E parafusar É o que vamos fazer agora Uma coisa importante Que você deve observar É o comprimento Do parafuso Para que não vaze Para o outro lado Neste caso aqui São dois tampos Tampo e contratampo De 15 milímetros São 30 Então vou usar um parafuso De 25 milímetros Porque se usar de 30 Vai farar Vai estufar Basta 3 furos Se quiser por mais Não tem problema A mesa está pronta Esta é aquela mesa maior Tampo de 600 milímetros Diâmetro MDF de 18 Faça do mesmo jeito Marque Marcou Centraliza Este aqui Por ser MDF 2 e 18 Vou usar um parafuso Um pouquinho maior Vou usar o de 3 por 30 Por ser uma mesa maior Mais pesada E vai suportar mais peso Provavelmente Coloquei dois parafusos Em cada lado Seis parafusos no total Você viu eu usando bastante Esta ferramenta aqui Que é o Sintel Para fazer os riscos As circunferências Por sugestão De uma seguidora Do nosso canal A Cintia Vamos fazer um vídeo De como fazer o Sintel O Sintel São duas peças Para riscar E uma régua Que pode ser Uma régua curta Ou uma régua Do tamanho que você quiser Dois Três Metros Não importa Ele vai fazer A circunferência perfeita E por opção Também Você pode usar Uma ponta seca E uma com grafite Com lápis Ou com uma caneta esferográfica É só introduzir Na régua Aperta E aqui A mesma coisa Você observou Que faz Circunferências Perfeitas Outra ferramenta Importante Também É o graminho O graminho Esse aqui É um graminho Bem simples Também tem uma Asta Com um lápis Ou pode ser uma caneta E do outro lado Uma ponta seca Para fazer riscos Precisos Tem a regulagem Ele serve Para fazer risco Paralelo Com precisão E perfeição Se você acha interessante De fazermos um vídeo Ensinando a fazer o graminho Diga aí nos comentários Você que gosta do nosso canal Mas ainda não se inscreveu Se inscreve Pois a sua inscrição É muito importante Não custa nada E ajuda muito o canal Outra coisa Que você pode fazer Para ajudar o nosso canal É assistir os nossos vídeos 100% Sem pular partes Porque se você assistir O vídeo inteiro O YouTube vai entender Que o vídeo é relevante E vai mandar Para mais pessoas E isso faz o canal crescer Dá essa força aí Então Já se inscreva E acione o sininho Ó Agora que você já se inscreveu Vamos para as considerações finais E mais algumas dicas Está vendo essa mesinha aqui? Pés palitos quadrados Essa mesinha aqui De embuia Eu fiz ela Em 1982 Faz um tempinho já, né? Essa daqui É a mais alta Que nós fizemos juntos Se você não assistiu O vídeo Como fazer o tampo E os pés São os dois vídeos anteriores Assista O que você achou Dessa aqui? Diga nos comentários Qual que você achou Mais bonita Qual que você faria E não se esqueça A hora que estiver Trabalhando com as máquinas Com marcenaria Usar os EPIs O óculos Proteção Protetor auricular E o sapato de couro Esse aqui também Achei que ficou muito bacana Muito reforçado O pezinho oblongo E esse daqui É o pingômetro Que fizemos Com o tijolinho de vidro Muito bacana também Vídeo no canal E por fim Essa pequena aqui Feita com quatro pezinhos Diferente das outras Esse vazinho aqui Feito com sobras De madeira É um dos vídeos Lá no começo do canal Mas é muito bom Interessante Fácil de fazer E tem esse resultado Aqui espetacular Mais uma dica Às vezes na hora Que você está assistindo O vídeo Dá a impressão Que eu estou com a mão Perto de acontecer Um acidente Perto da serra De uma fresa É por causa Do ângulo De filmagem Mas a minha mão Está bem segura Quarenta anos De marcenaria Todos os dedos Graças a Deus O tranquilo Então Sempre vamos Na segurança Obrigado Por ter vindo Até aqui Um grande abraço